Música Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E hoje vai ser um vídeo um pouco diferente Estamos aqui no MySpace CD Vlog Olha só, que beleza Seguinte galera, vocês ainda estão pedindo pro Fabinho Fabinho, cadê os vídeos? Se eu não posto mais vídeo, cara Cadê os vídeos? Bom, hoje é nas 11h30, então vai estar sendo esse vlog E hoje a tarde vai estar sendo uma gameplay, né Pra quem viu o vídeo anterior, vocês viram que eu tava no Paraná Acabei chegando a sua madrugada, agora que então Cheguei umas 2h da manhã, aproveitei e dá aquela descansada Acordei agora, agora deixa eu olhar aqui Agora é 10h da manhã Então eu vou estar fazendo esse vlog bem rápido aqui Pra ser as 11h30 Hoje a tarde vai ter gameplay, né É só falar então que a programação do canal agora vai estar voltando normal E eu acho que é isso, mano Eu vou começar essa gravação aqui agora E a tarde já tem gameplay, e amanhã às 11h30 E assim vai, agora vai ter mais vídeos por dia Ela tá pensando em postar 3 a 2 vídeos por dia, eu não sei Deixa nos comentários quantos vídeos você quer por dia Eu só sei que 5 eu não vou conseguir Mas uns 2 a 3 por dia eu vou conseguir Então eu vou começar agora aqui as gravações aqui Vai ter hoje Farm Simulator Durante a semana vai ter série de ETA A gente abriu uma série agora no Samp Vai ter Eurotrunk Vai ter vários games aí Então já deixa aí seu like Que agora o canal vai voltar ao normal Estamos com quase 25 mil inscritos Quem não é inscrito é inscreva-se aí Vamos bombar, vamos bombar tudo aí Então é isso aí, deixa seu like, um abraço Fique com Deus, valeu Família Crazy Gamer, tamo junto E essa semana então o canal volta ao normal Fui!